A CIDADE NO BRASIL 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 Pois assim eu nunca vi, pois assim eu nunca vi, eu não te digo que não, mas não quero falar mais, eu tenho educação. Eu vim aqui pra cantar, eu vim aqui pra cantar, que a minha treta não é esta, mas quero agradecer, é que eu não não me deixo de vir na festa. É tudo quanto me resta, é tudo quanto me resta, já me agrava o teu carinho, também quero agradecer, é que eu não vou ao meu carinho. Olha, entendo o meu latim, que eu sei que és foda-artista, olha, entendo o meu latim, olha, entendo o meu latim, que eu vou ter que ver, oh, colega, sei por ti. Para animar o arraial, eu a ti foi convidada, para animar o arraial, e agora é foda-me desta, lhe desculpa ao pessoal, porque hoje a minha festa, não vai gastar o meu mal. Mas tu não te vais esquecer, mas tu não te vais, amigo, ficar doente. Mas tens a minha presença, não sei se já te esqueceste, que tens a minha presença, nós estamos a cantar, não se fala mais de doença. Mas tens a minha presença, não estão a cantar, não se fala mais de doença. Mas tens a minha presença, não se fala mais de doença, mas tens a minha presença, e tens a minha presença. Já lutei de acontecido, já lutei de acontecido, já lutei de acontecido, mas não venho me procurar, como a luta vem. Uma coisa cedo é certa, mas de modo positivo, para a luta vem. Vai para a luta, vai para a luta, muito forte. O motivo, meu amigo sergazeira, eu vou-te dar um motivo, meu amigo sergazeira, é que até ficas vaidoso, quando estás na minha beira. Ó Oliveiras, ó Oliveiras, escuta bem o que eu tenho. Ó Oliveiras, ó Oliveiras, quanto mais cantar comigo, vou-nos crer que sabes mais. Essa quadra foi por fora, essa quadra foi por fora. Eu sou grande e tu pequeno, ao estar a cantar comigo, a estar a ver também. Para ti é uma virtude, ao meu lado em cima do palco, para ti é uma virtude. Quero te ouvir, em cima do palco, vou-te dar um grande e tal de uma vez que eu tenho. Como é preciso de saúde, como a minha liberdade. Como é preciso de saúde, como a minha liberdade. E verdade, com respeito ao que dissestes, pergunta-se se isso é verdade. Tu não partes de ninguém, tu não partes de ninguém, amigo a qualquer hora. A mim, com a qualquer hora, é que nem sempre corre bem, que algumas vão por fora. Não temos pela tua hora, esta a loboa viária, esta a loboa viária, que eu vejo a serra morilha. E se eu não tivesse hoje aqui, já vá-te ver. Tu não tentas voar, tu não tentas voar, o vento leva-te as penas. O vento leva-te as penas, aqui em cima de tu mão, não cansais de fracas setas. Tenho as penas pequenas, tenho as penas pequenas, não deves falar assim. Pega-se de céu, não deves falar assim. É que eu não tenho medo, aí é quem foge de mim. Não me estejas a ameaçar, não me estejas a ameaçar. O carro já desce o rio, digo à frente desta gente, que não tenho medo de ti. És a mãe de Pau Carauta, olha no puxo-se escudim. És a mãe de Pau Carauta, mas já estás habituado. Uma área atrás da outra, este é pior dozado. Prato mais leva mais a luta. Já ouviu cantar a poupa, já ouviu cantar a poupa Coisa assim eu nunca vi, tu querias me fazer a mim O que eu te faço a ti? Repara lá, cerca a saída, de certeza tu já estou Tu sabes que a minha barreira, sabes qual o que me as parou Pra ser a pista de fama, ainda te falta o lindo Pra ser a pista de fama, pra levantares o teu nome Me querias cura o teu nome, mas quanto a cor tu tens Escorreguei-te aí na landa, eu não quero estar calado Escorreguei-te aí na landa, eu não posso estar calado Graças a Deus consegui, por ser a ser a saída Tu estás bem avariado, tu estás bem avariado Mas eu tenho peito daço, é que eu faço aquilo que sabes Tu nunca fazes o que eu faço Eu ponho pela garrafaço, aqui em cima do palco Eu ponho pela garrafaço, que eu sou um artista feio Tu és um pobre palhaço, sabes que isto se acasei Que era um artista feio, tanto o ensino a mais chapar Como o inglado a mais estrela Obrigado.